Hoje vamos ver as principais novidades da versão 180 do Active Trans. Se você ainda não usa o Active Trans, clique no card aqui em cima para saber mais e veja como simplificar a sua operação usando tecnologia. Então vamos lá? Primeira novidade, envie automaticamente o tracking de suas entregas para os seus clientes. Em outras novidades, falamos que você pode conquistar a confiança de seus clientes com o acompanhamento de entregas da Active Corp. Além de toda essa facilidade, também é possível notificar o seu cliente por e-mail a cada entrega realizada e ele acessar o link de acompanhamento de entregas para acompanhar todo o rastreio da entrega. É muito simples, sempre que você lançar uma ocorrência para as notas desses clientes, o Active Trans envia um e-mail para o contato cadastrado, avisando sobre a atualização. No e-mail, ele pode clicar no link de rastreio e conferir toda a situação de entrega da nota fiscal. Bem fácil, né? Além disso, você pode definir como será o conteúdo e o assunto do e-mail e até mesmo se precisa encaminhar em anexo o PDF da ocorrência ou não. Próxima novidade. Para quem já trabalha com o transporte de containers e precisa que os dados sejam retornados no CTS, você conta com uma nova facilidade. A partir da versão 180 do Active Trans, os dados como número, valor e modelo do container serão informados automaticamente no XML do seu CTS. Assim, você não precisa informar observações manualmente a cada CTA emitido, otimizando o seu tempo e garantindo que as informações serão preenchidas sem erros de digitação. Bem simples, né? Se você tiver dúvidas ou quiser saber mais sobre algumas dessas novidades, é só entrar em contato com a equipe de suporte. Vai ser um prazer atender você. E se você ainda não conhece o Active Trans, acesse o site e solicite o contato de um dos nossos consultores. Muito obrigada e até a próxima!